ok ok boa tarde a todos vocês me escutam perfeitamente se podemos prosseguir do que é um dos integrantes do observatório das edições ele que faz sempre a tradução de quando o Bruce vai falar dos textos do Bruce ou também do Dan parceiro nosso também canadense amigo do Bruce Bruce Alexander imagino que todos vocês devem conhecer ele é o mentor autor e etc do Parque dos Ratos e depois desenvolveu uma série de trabalhos iniciando esses trabalhos com usuários pessoas que também usam drogas mas atualmente concentrado na questão da adição esse é o tema central hoje do Bruce nós aqui o observatório da adição ele nasce inspirado no observatório europeu de drogas usuários de drogas na tentativa de estimular a implantação de políticas públicas relativas a adição levando em consideração a cultura e os recursos de cada lugar ou seja essas políticas seriam e serão criadas a partir da interação com os próprios adictos e eles eles mesmo vão nos ajudar a encontrar uma nova forma para acolhê-los e uma nova forma para que eles possam ter instrumentos de ferramentas para escolher novos caminhos em suas vidas então nós não temos no observatório das adições nenhuma pretensão em estabelecer qualquer tipo de verdade né como a gente costuma dizer entre nós nossa intransigente é só intransigência desculpe é só com os intransigentes o que nós sabemos é que cada ser humano é um indivíduo e esse indivíduo tem que ser respeitado em todas as suas singularidades e valorizada todas as suas potências sejam elas quais foram a nossa frase balizadora de todo o nosso trabalho é que precisamos criar sistemas que se adequem às pessoas e não pessoas que se adequem aos sistemas o que que isso quer dizer isso quer dizer que ao invés de nós nos anteciparmos a manifestação do outro e dizendo para o outro o que que ele deve ou não fazer como ele deve ou não prosseguir desde que esse outro ação desse outro não interfira de forma danosa indesejada para o terceiro ele tem que ser respeitado tem que ser acolhido e a partir desse acolhimento escutando e interagindo com ele criar novas opções de vida para que ele possa caminhar pela sua vida de uma maneira mais próxima aos seus desejos então esse é fundamentalmente o observatório das adições é um grupo de pessoas de mais diferentes matizes, formações, nacionalidades que se predispõe e se predispõe a se unir, trabalhar juntos em busca de caminhos diferentes onde as adições não sejam algo tão necessário nas nossas vidas onde as adições possam estar em segundo plano ou possam nem existir seria uma utopia a gente possa usar as substâncias, as vidas que a gente quiser dentro do processo do entretenimento sem nenhum comprometimento com a nossa saúde ou nossa associação social é isso, eu queria passar a palavra agora para Bruce agora eu vou voltar para Bruce para introduzir a sua opinião espera um instante, que está fazendo muito eco, vocês não estão escutando eco, não? sim, sim, tem eco aqui sim, então ok, ok, Bruce, deixa eu ir sim, posso dizer que estou honrado para ser parte de sua reunião e para ter um papel de novos observatório e eu também posso dizer que eu tenho sido em este campo um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, um tempo e eu tenho aprendido algumas coisas e e talvez o mais importante eu aprendi eu aprendi depois eu aprendi a book called The Globalization of Addiction And after that I was invited to many, many, many places in the world and what I what I learned was how little I know about the globe and how extraordinarily rude it was for me to write a book about the globalization of addiction when I when I didn't know for example anything about the southern hemisphere of our planet um and and so now I am now I am learning in ways I I'm learning things I never expected to learn and it is very important to me to be associated with the observatory uh layer in Brazil as well as with other groups around the globe I think we have to think of this that addiction is not just a problem for police it is not just a problem for doctors it is the problem for all of us in society well I wanted to say to you that I I feel a lot of to be part of this meeting I also have the honor to say that I can take a role in this observatory I also want to say that in this field I have been a lot of time and I have learned things and maybe a thing the most important that came to this is that I published a book called Globalization of the Adiccions and because of the publication of this book I received contacts and invites to be able to know places around the globe and I learned with this that I knew very little I didn't knew for example nothing about the Hemisphere Sul and I came to learn these things with you things I never hoped I would learn and one thing important is the fact that now I can work with people of this group in Brazil and I can say also that as adicions they are not a problem only for the police the adicions are not a problem for the doctors and doctors as adicions they can be seen as problems that all of us have to deal with with them perhaps I will I will say one more one more paragraph here we live in this age of huge global problems like global climate change and like the pandemic and like the global economic crisis of disparity between the rich and the poor I think these problems and these problems are all like addiction in the sense that we have to solve them not just technically but politically and socially and that's why I am grateful to have this opportunity to establish one more line of communication in this case between Canada and Brazil because I think it is this network of communication which is going to solve our problem at the same time of course we have to have the best local interventions and as Paulo said earlier today you know we can't solve the problem no institute no observatory no university can solve the whole problem but we have to collaborate with each other as we are trying to solve the problem as best we can in our local ways that's that's all I'll say for the moment thank you well maybe I can add more a paragraph and I would say that we live in an era of global global enormous problems for 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 example like the change global global we are now in a pandemic global we are also observing desenvolvendo também um problema econômico mundial onde você observa a disparidade das condições entre as pessoas ricas e as pessoas que são pobres e apesar destes problemas existirem destas formas nós não temos condição de nós mesmos particularmente resolver esses problemas por causa disso eu me sinto grato que agora nós temos uma linha de comunicação entre o Canadá e o Brasil onde nós discutimos essas questões normalmente questões das adições e ao mesmo tempo nós podemos discutir e falar de algumas intervenções locais que são as mesmas para o Brasil e para o Canadá enquanto isso também nós aprendemos que não há nenhum observatório não há nenhuma universidade que sozinho atacando o problema isoladamente conseguirá resolvê-lo nós podemos entretanto sim usar o conhecimento da melhor maneira que nós pudermos para então lidar com esse desafio que está à nossa frente obrigado então nós podemos ter um o 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 I would like to say a little bit about the change that I have seen in my lifetime. And because it's been a very long lifetime, it's been a big change. I have seen my city, Vancouver, go from one of the very worst places of the war on drugs to now one of the very best places. And if you will hear me out, I would like to say a bit about that. This is a good scenario, as we can say. And I would like to know about you, who are watching, if you hope we can discuss more about this topic. My city, Vancouver, was one of the worst places for brutality police in the war on drugs in North America, I'm sure. And this goes back for a century and a half. It began at the beginning of the 20th century, and it lasted pretty well to the end of the 20th century. But it's over now. And I will not tell you horrible stories of our police brutality, but they are horrible. People were beaten horribly. People died unnecessarily. And it was all legal. And it was all racial, or partly it was racial. For a long time, for a couple of decades, it was mostly aimed at Chinese immigrants. And this is because of the unique history of Canada, that we had many Chinese immigrants, and they built our railway, and then there were too many. And then the drug war was part of the way in which the Chinese immigrant population was intimidated for several decades. So I would like to say that my city, Vancouver, here, it was the worst city, people. It was the worst city when it was about police brutality in North America, I can say. And this problem, it dates from a century and a half. And I would like to say that in the middle of the century XIX, and until the end of the century XX, we saw that there was a lot of brutality in the world in relation to this, when it comes to the war as drogas. As people were beaten, maltratated, and some even came to die from the law. And look, this was something that was possible that it was possible to say that within the legal aspect of the law. It was within the law. The majority of these people who suffered this type of brutality were immigrants from China. Here in the Canada, nós recebemos naquele período uma leva muito grande de imigrantes oriundos da China. Inclusive são essas pessoas que trabalharam aqui na construção das nossas estradas de ferro. E eles então, com as suas condições adversas, passaram a fazer parte de uma população que sofreu, sofreu bastante com esse tipo de brutalidade. Mas hoje não. Hoje a gente já vê que esse problema não existe mais como era antes. The problem was not only police brutality. The problem was also public sentiment, public beliefs, which were also brutal. It was quite common 50 years ago in Vancouver for people to talk about drug addicts as if they simply should die. They should be sent away and they should be allowed to die. and when people tried to say anything different they would be interrupted and by angry people in the audience who would say just send them to an island, let them die. I have heard this. And our drug war extended into our schools. We taught our children all sorts of lies about what was happening with with drugs, about the effects of drugs. We did not tell them the truth. We told them lies which were intended to frighten them to death so that they would never, 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 never touch a drug. So, I can say that the problem is not only related to brutality policial. There was a sentiment of brutality that was a sentiment that was in people's so, 50 years ago, it was very normal, inclusive, that people said to a respect of a addict that this addict should be sent to leave. I heard people saying things like put these addicts, the viciados called them at the time, put them in a island, let them die in that island. I heard this. And these patterns of this war against drugs began to permeate our schools. We told them lies about the effects of drug drugs to children. We taught them to teach them because we wanted to let them with a lot of fear so that they never, never, encostasse o dedo, chegasse perto das drogas. Esse era o objetivo da maneira que a gente tinha de mentir. And our drug war made us stupid, stupid, because we believed that the reason there was crime, the reason there was poverty, the reason that there was mental illness was drugs. If only we could get rid of the drugs, everything would be right again. I'm exaggerating a little bit, but not very much. People blamed everything on drugs. And now this is all forgotten. Oh, one more thing. One more part of the horrible past is we had in Vancouver two enormous prisons. One was called the BC Penn and one was called Ocala. Very, very big prisons. And they looked down on the city in a frightening way and they were full of drug users. Of course, there were other criminals, but mostly they were full of drug users and drug dealers. and all of this now is gone. And the way it has gone, well, I could tell you a bit about the way it changed over 50 years, but the point is it does change. It does go. And those countries where it has changed, I think, are important because we show that it can change. Well, our war against drugs also made people more stupid It is it is we saw that we acted as stupid and we believed that the reason why there there crimes because there there poverty because there there diseases mentals we put all of all drugs were as drugs were the reason of the existence of all the males that there were we thought that if we could at least get rid of the drugs we would be well I was exaggerating a bit but almost all this was exactly this way I I can say I there there were two prisons two penitenciaries enormes here BC Penning and Ocala Essas two penitenciaries elas de uma maneira assustadora elas estavam repletas cheias de usuários de drogas também tinha claro tudo bem tinha outros tipos de crimes né ou pessoas acusadas e sentenciadas por causa de outros crimes lá mas elas estavam lotadas de usuários de drogas e traficantes de drogas também né tudo isso agora já se foi as penitenciárias não estão mais lá né elas já foram desativadas tá e eu posso contar pra vocês ao longo desses últimos 50 anos como é que isso trouxe mudança como é que essa mudança aconteceu tá eu poderia até falar sobre as regiões e os países onde também a mudança da mentalidade levou a uma mudança desse cenário pra vocês o processo de mudança took 50 anos e não é over yet mas em 50 anos nós podemos ver incrível changes a 2 big prisons are gone onde os prisons foram children played em houses um there are nice neighborhoods and people forget that the prisons were there well that's good they should forget the changes started slowly and they went faster and faster and those of us who lived through that 50 year change period are happy and proud that we have been part of that and I am happy and proud of course I didn't do it myself there were hundreds and hundreds of people who worked who devoted their lives to bringing this social change about some of them were doctors and doctors very brave doctors who would take care of their patients even when they weren't allowed to give their patients drugs that they really needed and some of them were policemen very brave policemen who would say look we beat up hundreds of people and we put them in jail but it doesn't solve the problem very brave and some of them were university students some of them were my students who would learn the truth and then would go tell other people about it I can't tell you the whole story of how everything changed except to say that it's a process of social change is to me the most exciting thing that ever happens to watch a society change and we have we are fortunate that we have done that here Well I can't say that this process of this change he took 50 years and it took 50 years because the process didn't end those 50 years those two people that I mentioned they were desactivated but ali naquelas duas prisões que deixaram de existir agora foram construídos condomínios residências então são dois bairros agora que são muito bons e é até interessante gente porque as penitenciárias já não estão mais lá e as pessoas que moram lá crianças brincam nas ruas as pessoas até esquecem que haviam prisões ali onde eles moram agora aliás que isso é bom as pessoas deveriam de fato esquecer que haviam prisões ali e eu posso apenas dizer que esse processo ele não começou acelerado não foi um processo ele começou devagar e depois de algum tempo ele começou sim a ganhar um ritmo de maior aceleração centenas de pessoas devotaram as suas vidas a ver o início desse processo algumas dessas pessoas inclusive eram médicos doutores essas pessoas elas contribuíram oferecendo até a medicação que era necessária para as pessoas que estavam naquela região afetada ali para que eles pudessem dar início a um processo de mudança outras das pessoas que participaram desse processo de mudança foram policiais e esses policiais eles mesmos declararam que eles haviam visto centenas e centenas de pessoas que eles como policiais haviam ajudado a jogar na cadeia acreditando que essa seria a solução e eles perceberam esses policiais perceberam que não houve com essas medidas uma solução e aí então eles entenderam que não era essa abordagem que deveria ser usada outras pessoas que participaram também desse processo foram estudantes alunos alguns deles eram meus alunos e a gente observando podemos aprender qual seria de verdade ali a maneira que deveríamos proceder para mim eu diria que a coisa que é mais animadora a coisa que foi eu poder ver junto esses 50 anos essa mudança e ver essa mudança eu fico contente de dizer que eu fiz parte disso estou fazendo parte disso e essa é esse é o primeiro relato poderia dar Bruce eu vou voltar para o Dr. José Gomes Temporão agora ele vai começar sua contribuição também você provavelmente vai ter seu microfone mutado pelos técnicos que estão fazendo a broadcast eu muto? doutor Temporão boa tarde boa tarde João boa tarde Bruce boa tarde Paulo boa todos que nos assistem nessa discussão tão importante de um tema de saúde pública de um tema que impacta na verdade a vida das sociedades modernas e onde nós sabemos que o Brasil infelizmente ao longo das últimas décadas construiu soluções com baixo grau de impacto nesse problema tão importante temos a questão o observatório se pretende tratar a questão não apenas das ditas drogas legais ou ilegais vocês sabem que a droga que mais mata no Brasil é uma droga legal são duas drogas o tabaco e o álcool apesar de toda uma gritaria de que na verdade crack cocaína maconha teriam um impacto do ponto de vista de saúde importante do ponto de vista sanitário isso não é verdade na verdade tem um impacto sanitário pequeno baixo mas por outro lado como o Bruce se lembrou no passado do Canadá usuários de drogas ocupavam as prisões e é a nossa realidade hoje aqui no Brasil usuários pequenos traficantes pequenos usuários na verdade que comercializam pequenas quantidades hoje milhares de brasileiros homens e mulheres muitas mulheres ocupam nossas prisões hoje e ao invés de nós avançarmos em medidas de políticas de redução de danos e políticas inclusivas e políticas intersetoriais transversais nós estamos retrocedendo com várias iniciativas governamentais que misturam péssima ciência com religião implementando estratégias de combate fortemente centradas na repressão policial e do ponto de vista sanitário em modelos absolutamente ultrapassados falidos e nós temos que olhar para o Canadá nós temos que olhar para Portugal nós temos que olhar para os países nórdicos então a iniciativa do observatório é uma iniciativa eu diria ousada é uma iniciativa inovadora é uma iniciativa necessária para que nós possamos começar com seriedade a discutir essa questão tão importante para um país como o Brasil eu quero chamar atenção olhando do ponto de vista da construção de políticas públicas de intervenções o Brasil tem três experiências muito importantes com três problemas absolutamente distintos do ponto de vista médico social ou sanitário mas que partem de um problema próximo à questão das adições eu me refiro à questão do sofrimento psíquico das doenças mentais eu me refiro à questão da AIDS e à questão da política de controle do tabagismo no Brasil então eu vou falar um pouquinho de cada uma delas porque elas podem nos ensinar um pouco nos apresentar soluções inclusive com muita experiência acumulada ao longo dessas últimas décadas onde o Brasil realmente acumulou nessas três áreas muita experiência e muita respeitabilidade começando pela luta antimanicomial reforma psiquiátrica ela começa no final dos anos 70 como um movimento importante um movimento muito marcado por uma abordagem de direitos humanos é um período é um período de graves denúncias de depósitos de seres humanos vivendo em condições abjetas que eram os nossos hospitais psiquiátricos os asilos ou os manicômios milhares de pessoas abandonadas por suas famílias vivendo em condições desumanas de qualquer ponto de vista era uma crítica portanto ao modelo asilar muito influenciada pelo movimento da antipsiquiatria americana de um lado e também pelo movimento da reforma psiquiátrica italiana de Franco Basaglia e de outros especialistas e começa a se constituir então um movimento não só de profissionais da área de saúde mental como psiquiatras psicólogos assistentes sociais mas também de associações de familiares de associações profissionais e de pacientes e isso vai configurando um conjunto de denúncias de maus tratos de violências e que era chamado também da mercantilização da loucura na verdade esses hospitais que isolavam e tratavam de maneira completamente inadequada essas pessoas tratamento aí entre aspas ganhavam muito dinheiro com isso e era também uma crítica ao saber psiquiátrico tradicional e ao modelo centrado no hospital e no isolamento então começa a se construir toda uma nova visão de que essas pessoas deveriam poderiam e deveriam ser tratadas em comunidade sua família na sua casa junto aos seus amigos poderam ter uma vida produtiva trabalharem e a partir daí se constrói um modelo substitutivo de cuidado um modelo comunitário que nós chamamos aqui dos centros de atenção psicossocial residências terapêuticas onde pessoas que antes viviam isoladas e trancadas passam a viver conjuntamente juntos apoiados por terapeutas por cuidadores e algumas experiências paradigmáticas a cidade de Santos por exemplo o prefeito era o sanitarista Davi Capistrano um brilhante sanitarista que já nos deixou ele intervém em um dos hospitais desses depósitos de pessoas faz uma intervenção e um processo de reversão desse modelo inclusive uma iniciativa muito interessante ele cria uma rádio uma rádio comunitária chamada Rádio Tantan onde os próprios pacientes preparavam e dirigiam os programas e era uma rádio aberta na população podia ouvir música discussões debates no Instituto Felipe Pinel aqui no Rio de Janeiro também com a criação da TV Pinel que era uma TV que também era os filmes os programas eram pensados redigidos dirigidos operados pelos pacientes que se tratavam naquela instituição ou seja essa nova rede substitutiva de cuidados isso foi muito importante porque o Brasil reduziu praticamente 80% o número de leitos psiquiátricos nessas três décadas nós criamos milhares de centros de atenção psicossocial espaço de produção de autonomia que convida o usuário a pessoa que tem sofrimento psíquico mas também nessa modalidade nós temos os centros de atenção psicossocial de álcool e drogas também abertos para pessoas dependentes de álcool e de outras drogas nos trazendo para que elas voltem a ser protagonistas da sua vida da sua própria vida e do seu tratamento em 2001 nós aprovamos uma lei no Brasil extremamente importante que foi a lei Pedro Paulo Delgado após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional que configurou um avanço absolutamente fundamental e no fundo disso tudo como muito importante e que foi o que permitiu e viabilizou esse grande avanço a existência de um sistema universal de saúde no Brasil garantido pela Constituição de 1988 então essa experiência da reforma psiquiátrica que se aproxima muito de vários pontos de vida tem vários pontos de contato com a questão das dependências em sentido amplo é uma experiência onde nós podemos aprender muito a segunda experiência brasileira é a da política de AIDS o Brasil foi um dos países que liderou liderou não só a implantação de uma estratégia de atendimento de atendimento universal para todas as pessoas portadoras de HIV para todos os pacientes em todas as suas necessidades mas como também através de uma série de iniciativas a produção e utilização de medicamentos genéricos que compunham o coquetel de tratamento dessa doença claro que tudo isso aqui também o estigma o preconceito estão presentes com muita força isso também compôs um movimento em defesa dos pacientes e pelo acesso universal ao tratamento pela educação sexual pelos direitos sexuais e reprodutivos uma política de prevenção de distribuição de preservativos de uso compartilhado de seringas de redução de danos da qualidade de sangue nos hemocentros ou seja o Brasil conseguiu avanços extremamente importantes e aqui é interessante notar que na verdade a estratégia não foi uma estratégia do Estado dos governos apenas na verdade a pressão veio da sociedade dos movimentos de pacientes em conjunto e articulação com a comunidade científica com profissionais de saúde com pesquisadores com universidades e o Estado incorporando digamos assim a maior parte dessas propostas dessas sugestões dessas demandas sociais é claro que essa política que tem um grande sucesso teve um grande sucesso e tem um grande sucesso ela está permanentemente ameaçada pela visão conservadora que hoje predomina no Brasil é governo no Brasil ou seja o abandono das grandes campanhas de comunicação o fortalecimento do preconceito do estigma o governo brasileiro por exemplo o atual governo assumiu como estratégia de prevenção de doença de doença sexualmente transmissível e da AIDS a abstinência sexual é até constrangedor falar isso aqui publicamente talvez o Bruce nem acredite nisso mas é é dramático mas é verdade então nós temos uma política uma postura nesse momento de fundo negacionista anticientífico e religioso que predomina dentro do governo que está trazendo profundos retrocessos a política de atenção à AIDS no Brasil apesar disso tudo os avanços que nós conquistamos fazem com que o Brasil hoje seja uma referência global em termos mundiais inclusive chamando a atenção que em 2007 quando eu era ministro pela primeira vez o Brasil quebrou a patente de um medicamento do coquetel da AIDS do Efavirense o que teve um impacto nacional e internacional extremamente importante e a terceira experiência é a experiência da luta brasileira contra a dependência ao tabaco uma outra adição enfim a indústria do tabaco é uma indústria que se dedica cotidianamente a induzir jovens crianças e adolescentes ao hábito de fumar a dependência de nicotina causa mais de doenças 200 tipos de doenças é um problema grave em termos globais e o Brasil conseguiu através de uma luta de décadas que começou com profissionais especialistas pneumologistas sociedades médicas e depois isso avança para áreas da educação para áreas de saúde pública isso chega ao congresso nacional e se aprova uma lei banindo toda e qualquer publicidade e propaganda de cigarro que naquela época vocês devem lembrar era televisão rádio fumar tem a ver com saúde fumar tem a ver com performance fumar tem a ver com alegria e felicidade era isso que a grande mídia sempre vendia e o resultado foi que em pouco mais de duas décadas a prevalência de fumantes na população adulta brasileira caiu de 33% para 10% hoje o Brasil é um dos países do mundo onde menos se fuma é proibido fumar em qualquer ambiente fechado no Brasil e a nova geração de brasileiros de jovens brasileiros percebe-se claramente uma drástica redução entretanto a indústria continua trabalhando incansavelmente lutando contra uma série de medidas que o Brasil conquistou permanentemente continua tentando fazer com que essa política se fragilize o preço do cigarro no Brasil ainda é um preço baixo deveria ser um preço mais alto mas nós avançamos muito nós fomos líderes na publicação de fotos dos maços de cigarro nos ambientes livres de cigarro no tratamento da dependência de nicotino universal e gratuito no sistema universal de saúde e o Brasil ratificou a convenção não apenas ratificou a convenção quadro para o controle do tabaco da Organização Mundial da Saúde o primeiro tratado mundial de saúde pública o Brasil foi um dos atores extremamente importantes no desenvolvimento e aprovação desse tratado tão importante então essas três experiências a experiência da reforma psiquiátrica a experiência da política de combate à AIDS a experiência do combate à dependência por tabaco nos ensinam muita coisa nos ensinaram muita coisa e acho que a proposta do observatório pode também se alimentar dessa experiência e incorporar algumas dessas iniciativas no seu enfoque no seu olhar na maneira como nós vamos apresentar para a sociedade brasileira essa maneira de enfrentar a questão das adições de um ponto de vista que preza a ciência e que aprende com as boas experiências internacionais como nós sabemos que as políticas públicas devem ser expressão de demandas sociais a construção e execução dessas políticas deve se dar junto com a sociedade em parceria com a sociedade como Paulo falou como Bruce reiterou adequadas e adaptadas ao contexto social seja no campo da ciência no campo das universidades dos especialistas seja a própria população organizada em suas diversas formas e estratégias por outro lado também o tempo é um fator importante nós temos sempre a questão da urgência o Brasil é um país jovem é um país em construção então para nós cinco anos é uma imensidão mas na verdade nós temos que ter um olhar de longo prazo nós só vamos conseguir conquistar impactos positivos se perseverarmos e tivermos paciência capacidade política técnica e manter avançar gradualmente num grande debate nacional mostrando para a população brasileira que nós estamos no caminho errado em relação ao enfrentamento das adições temos que incorporar o novo os desafios os olhares e os saberes não hegemônicos não desistir aí eu terminaria com uma frase de um brilhante sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz que dá nome hoje a Fundação Oswaldo Cruz que é uma das instituições mais importantes de saúde pública do mundo e a frase que ele falava lá no início do século XX quando ele enfrentava a febre amarela a peste aqui no Rio de Janeiro era não esmorecer para não desmerecer não vamos desistir para depois não nos envergonharmos de termos desistido vamos perseverar e avançar eram esses meus comentários eu queria agora aproveitar exatamente os comentários de temporão porque quando essa questão normalmente é abordada é abordada como se fosse uma questão individual e só trouxesse malefícios para o coletivo no sentido de seriam os malefícios oriundos da guerra de drogas mas não são só esses eu queria lembrar a todos que no Brasil uma pessoa presa custa o equivalente a 13 estudantes matriculados em escolas públicas e com regime de horário integral com as 5 refeições fornecida pelo Estado material escolar fornecido pelo Estado uniforme fornecido pelo Estado e transporte escolar fornecido pelo Estado no Brasil hoje existem em média em torno de 820 mil presos sendo que 60% desses presos tem como motivação única a questão da droga tráfico uso qualquer coisa do gênero então esses 820 mil presos mantém o equivalente a 14 milhões de crianças fora de salas de aula vou repetir 14 milhões de crianças fora de sala de aula isso levando-se em consideração que elas teriam as 5 refeições de café da manhã lanche almoço lanche janta material escolar uniforme transporte tudo fornecido pelo Estado é um preço absurdo que se passa quando você vai para outra ponta e descobre que 60% dos presos brasileiros não terminaram o segundo grau abandonar as escolas entre 12 e 16 anos ou seja cada menino que abandona a escola entre 12 e 16 anos ele vai na realidade impedir que 13 outros meninos também não vão para a escola isso é urgente nós estamos destruindo uma geração de pessoas em 1982 a média de idade do preso brasileiro era 42 anos hoje em dia a média de idade do preso brasileiro não chega a 25 anos gente imaginem o que é 820 mil pessoas você tem 410 mil pessoas presas com menos de 25 anos isso é um absurdo muitos países não tem essa população nós estamos destruindo o futuro o presente do Brasil não deixando outra alternativa para muitos desses jovens que abandonam as escolas por falta de condições de lá permanecer e que são atraídos pelo único emprego que eles eram oferecidos porque também no Brasil existe uma dificuldade enorme de se conseguir o primeiro emprego o adolescente conseguir o primeiro emprego ainda mais o adolescente que abandonou a escola sem completar o segundo grau nós temos a possibilidade de reverter tudo isso a gente tem a possibilidade de humanizar o nosso sistema humanizar a nossa sociedade trazendo essas pessoas para virem trabalhar conosco na construção de uma outra sociedade fazendo com que elas recolham imposto fazendo com que elas produzem produza algo que vai ser útil para o resto da sociedade como de todo é urgente a necessidade de se fazer isso vários países fizeram isso com a com uma ações simples como por exemplo a Islândia a Islândia no final dos anos 90 ela tinha entre um dos três adolescentes e jovens que mais consumiam drogas ilegais e ilegais na Europa no mercado e aí eles resolveram investir maciçamente no esporte não sei se vocês se lembram na última Copa do Mundo a seleção jorandesa estava lá o seu goleiro era motorista de ônibus o seu técnico era dentista era a única seleção amadora que estava na Copa ou melhor a única seleção de seus jogadores não eram profissionais e estava lá isso por causa do investimento do país em esporte sabe o que isso aconteceu qual foi a decorrência disso a decorrência que a Islândia hoje é o país um dos três países que tem o menor índice de consumo de droga entre seus adolescentes e jovens isso a redução de custo desse fator seja custos colaterais no sentido de custos médicos que eram necessários e eram dispendidos para essa finalidade sejam outros custos de encarceramento e etc todo esse dinheiro pode ser reutilizado dentro da própria sociedade jorandesa melhorando a qualidade de vida deles ainda mais no fornecimento de escolas de hospitais de transporte público tinha uma série de coisas que cada vez é menor a criminalidade cada vez sobra mais dinheiro para investir na felicidade da população islandesa ou seja eles inauguraram eles fizeram um circuito absolutamente virtuoso aonde eles puderam trocar a cadeia pelos parques pela distração pelo esporte pelo fazer em grupo pela sociedade pela felicidade nós não precisamos disso eu vou dar um dado para vocês para vocês entenderem a gravidade do sistema brasileiro o Piauí o estado do Piauí tem o dobro da média nacional de suicídios de crianças e adolescentes e jovens o dobro da média nacional isso pouco é comentário ninguém fala disso porém se fala do consumo de droga o suicídio mata mais mas a preocupação é o consumo de droga por que será? um outro dado para vocês agora na pandemia o peso médio da população mundial cresceu 16% com isso cresce diabetes problemas cardíacos problemas motores problemas musculações ósseos e ninguém comenta nada sobre isso isso é uma pandemia gente vai se tornar uma pandemia mais séria do que o coronavírus porque isso não se muda do dia para a noite com uma vacina assim não se muda por exemplo com redução bariátrica não sei se vocês conhecem diversos estudos que apontam que a redução bariátrica induz ao alcoolismo né grande parte das pessoas que fazem redução bariátrica acabam se tornando alcoólatras e é simples de entender são pessoas que traziam uma ansiedade ansiedade nessa que era descarregada em cima da comida na medida em que o estômago é reduzido elas não podem comer na mesma volume na mesma quantidade porém a ansiedade continua a existir e portanto elas descarregam em cima da bebida alcoólica então por que não pensar em outro regime por que não fazer outro regime é simples a droga promove mais lucro para o sistema capitalista que a gente vive sendo proibido do que se ela for legalizada recente pesquisa da OEA demonstrou que dentro da cadeia produtiva das drogas ilícitas quem mais ganha dinheiro com elas quem é? o setor bancário isso são os bancos não sei se vocês se lembram há pouco tempo o Santander pagou uma multa absurda astronômica nos Estados Unidos por lavar dinheiro de traficantes de drogas então é urgente como disse o temporão é urgente que a sociedade civil se una para isso se fortaleça estude se empenhe para que possamos reverter esse quadro para que possamos usar o dinheiro que estamos gastando com pessoas aprisionadas impedindo-as de circular pela sociedade de trabalhar pagar impostos para poder investir em questões mais produtivas para nós mesmos seja aumentando o número de crianças na escola melhorando a qualidade do atendimento médico investindo no SUS em uma série de coisas esse temporão como o ex-ministro da saúde pode nos dizer o quanto falta dinheiro na saúde e o quanto esse dinheiro seria bem-vindo que está sendo gasto em manter pessoas presas então eu queria convidar vocês para refletirem conosco com esse respeito para que se enganjem nessa luta que é uma luta de todos nós cujo interesse maior não é a proibição ou legalização das drogas o interesse maior é na qualidade de vida de nós brasileiros é na qualidade de vida de podermos andar circular podemos viver com uma qualidade de vida melhor isso é possível esse é um dos caminhos essa é uma das possibilidades repensar essa relação com esse grupo pequeno que é um grupo de substâncias ilícitas um grupo extremamente restrito mas que provoca esse barulho todo até porque é restrito bem eu dou um intervalo aqui e a gente podia abrir agora para perguntas se houverem perguntas daqueles que nos assistem o Gabriel podia passar para a gente alguma questão Gabriel não tem nenhuma questão não então se não tem nenhuma questão Temporão você tem alguma colocação que você queira fazer bom a a ideia agora era que nós dialogássemos com quem nos assiste mas parece que não há demandas dúvidas questões imagina só esse é um mundo de dúvidas e de demandas e de questões então eu não sei talvez se o Bruce pudesse talvez sugerindo aqui nos falar de alguma coisa que ele participou pessoalmente de intervenção concreta em termos de de política que tenha mudado a realidade acho que podia agregar bastante valor aqui o que nós estamos conversando enquanto o pessoal vai pensando aí se de repente surge alguma dúvida alguma questão o pessoal que é o que é que é o que é essa a you made of the accomplishments which are lost but how wonderful that those those accomplishments were made and and congratulations to all of you for for that for that achievement and and i want to say how strange a world we live in where the politics are upside down where the 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 inspiration for doing well really comes from the bottom up it comes from the people up towards the government it doesn't come from the government down towards the people it's it's coming from the bottom up and it's coming from the small countries to the large countries and and i think of this i think of the accomplishments that have been made in iceland as paulo has pointed out uh and in the scandinavian countries that we all know about and in many small countries and in new zealand and in canada which is a small country even though we have a lot of snow in our backyard we have a small population the small countries are doing better than the big countries and and we have to we have to ask why that is i at this point i think we have to be much more sophisticated in our politics than we have been um and i hope we will i hope we can discuss politics we have in um in canada we have had a a conservative government which is gone now it came and went and in its five years it did everything to shut down our accomplishments in in ending the war on drugs but it couldn't it wasn't powerful enough and yet in brazil it is powerful enough in the united states it is powerful enough um and i imagine in russia and china it's powerful enough um um how how i think the only way to to overcome the bad politics is by publicizing information i think the truth is is where our hope lies in the the kind of information that we are discussing here it must be made public and again i i think that is why we must have an observatory and many other observatories and institutes doing this work but i i hope we can talk politically well i would like to say first dr temporan that i was very impressed with how it can that we can lose all these realizations that you listed that you were conquisting along the time that it was not a long time not a long time i would like to thank you for all these realizations that you mentioned that you mentioned that you listed and that we could observe but i also feel very impressed with how it can be that we can lose so many of those realizations in so little time i would like to say that it is a very strange thing because it is a thing that is a thing that is very strange because of who He was telling him to be doing it for us because of the thing that we are not bringing it to the work that we are doing is the inspiration to be doing it by making a good both people it's and coming to the people and not coming to the people they are coming to the people it is interesting to see see even that have you seen that people like Paul mentioned before they gave the example da Islândia, Paulo, falando sobre como é que eles, como um país pequeno, e veja que países pequenos agora estão fazendo realizações muito mais bem-sucedidas do que países grandes como o nosso. Sabe, é até para a gente se perguntar por que é desse jeito. Por que é desse jeito? Eu acho que nós precisávamos nos tornar um pouco mais sofisticados na nossa maneira de fazer política, sabe? Aliás, gente, eu espero que nós possamos discutir a questão política. Veja que aqui no Canadá, a força conservadora, ela existiu, mas não está mais agora no nosso cenário como esteve antes. Ela veio, a onda conservadora, ela veio aqui e ela já passou. Então, todas as coisas que nós tínhamos conquistado naquele período de mudanças realmente se tornaram ameaçadas durante o período que nós estivemos sob influência conservadora, mas essa onda já veio e ela já se foi. E eu observo que no Brasil ela é bastante poderosa, né? Nesse momento, nos Estados Unidos ela é bem poderosa. Na Rússia, ela tem muito poder. Talvez possamos dizer que na China também ela seja bem poderosa. Então, eu queria dizer que a nossa discussão, ela tem que se tornar pública. Ela tem que se tornar pública até porque eu acredito que ela pode servir como algo que vai fomentar o surgimento, como agora mesmo estamos falando aqui do observatório das adições. Que tal seria se nós pudéssemos ver o surgimento de outros observatórios das adições em outros lugares também? Então, eu acredito que, sim, talvez seja adequado nós discutirmos nesse nível procurando saber o que pode ser feito até mesmo nesta área que pode afetar e trazer algum tipo de resultado. Temos algumas perguntas aí, Paulo, que podem ser abordadas também? Tem algumas perguntas para o Bruce. Temporão vai responder, né, João? Ok, Dr. Temporão vai responder as perguntas que estão sendo sentadas pela audiência. Eu vou mudar o meu microfone. É, na verdade, o Bruce poderia também comentar se ele quiser. Tem uma pergunta aqui de Jota Raposo. Qual o caminho a seguir para minimizar o consumo de álcool entre adolescentes? Bom, essa é uma questão muito importante. É perceptível o aumento do consumo de álcool entre adolescentes e crianças no Brasil. Isso é bastante claro. E você tem aí uma série de fatores que podem estar influenciando esse fenômeno. Eu sou muito crítico de um desses fatores. Um desses fatores que contribuiu nos últimos anos, que vem contribuindo para esse estímulo do contato precoce com o álcool, é a publicidade de cerveja largamente veiculada pelos meios de comunicação de massa, pela televisão, utilizando como garotos propaganda artistas, esportistas. Nos últimos anos, isso teve uma certa redução por uma série de medidas legais, mas o dano que isso causou é extremamente importante. Você tem que ter aí medidas de educação, de informação. A escola é um espaço fundamental para enfrentar essa questão. As famílias têm que conversar sobre isso com seus filhos. E aqui não. Aqui o que se tenta fazer é colocar um véu sobre isso. A própria legislação que proíbe a venda de bebida a menores não é respeitada. Nós todos sabemos disso. Não há qualquer tipo de fiscalização. Há, inclusive, uma tolerância na sociedade em relação ao consumo precoce de álcool, uma tolerância cínica. Ao mesmo tempo que o experimentador de uma droga dita ilegal é extremamente criticado e colocado fora do contexto social, vira um párea, não é? Tem muitos pais que acham bonito que o seu filho adolescente experimente e beba álcool, tome álcool. Isso faria parte, digamos assim, do processo de crescimento, desenvolvimento do ser homem em sociedade, que é uma estupidez total, mas que existe e acontece. Então, veja que é uma questão muito complexa, que envolve a própria questão da dinâmica familiar, do espaço escolar, evidentemente, legislação, restrições de acesso. Veja que nos supermercados brasileiros, as bebidas ficam expostas logo na entrada do supermercado. na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros locais, isso é inimaginável. A restrição de acesso de adolescentes e crianças à bebida alcoólica nesse país é muito difícil. Aqui é muito fácil. E o preço da bebida alcoólica no Brasil, que é obscenamente barato, e bancado, inclusive, com subsídios governamentais. Isso é uma espécie de tabu que ninguém quer discutir também. Por que o preço da cerveja é tão barato? Por que o preço da cachaça é tão barato no nosso país? Então, nós precisaríamos, na verdade, para enfrentar essa situação, de uma ampla revisão de políticas, olhares e estratégias para poder enfrentá-lo. Outra pergunta muito interessante do Hugo Costa é como esportes e as artes podem ajudar na luta contra as adições. Acho que até o Paulo pode, de repente, falar até melhor que eu, é claro que podem ajudar, e muito. Toda questão... Não se enfrenta a uma situação como essa sem um olhar transversal, intersetorial. Esportes, artes e outras dimensões são extremamente importantes. Mas, no Brasil, infelizmente, estamos vivendo agora num governo que olha as artes com restrições ou determinado tipo de arte. Ele é seletivo em relação ao tipo de arte que deve ser difundido ou apoiado. a duras-peras conseguimos uma lei que está dando um recurso adicional para a área de lei Aldir Blanc, que está dando um apoio adicional para os artistas que se viram em situação de desemprego nessa situação de pandemia, sem shows, sem possibilidade de renda e de receita. Mas tem uma outra dimensão também que é para pensar os esportes e as artes como espaços fundamentais e enfrentar as adições, é preciso repensar o espaço urbano, é preciso repensar a cidade. Na verdade, as crianças, os jovens aqui, eu estou falando da minha cidade no Rio de Janeiro, elas foram expulsas das ruas pela violência e pelo novo modo de viver, que é consumir internet, baixo nível de prática de atividade física. E por quê? Porque estar fora de casa em determinados bairros do Rio de Janeiro é extremamente perigoso, é muito perigoso. Então, na verdade, isso precisaria de uma política, de uma visão mais ampla sobre a construção do espaço urbano, a retomada do espaço urbano, das ruas, das avenidas, dos parques pela população, em segurança. Então, esses meus comentários. Completando o comentário do deporão, por favor, desliguem o microfone aí. Mas, completando o comentário do deporão, eu queria acrescentar que a questão do esporte tem um outro viés, quer dizer, tem vários viés, mas tem um outro muito importante, que é... Existem diversas pesquisas, experiências, do próprio Bruce, do Carl Hart, que vocês devem conhecer, um livro dele chamado Um Preço Muito Alto, onde ele descreve isso, mas políticas públicas já implantadas, como, por exemplo, a da Irlandia, em que demonstra que as adições têm uma prevalência sobre aqueles que não se sentem incluídos socialmente, ou seja, que não se sentem queridos, respeitados, escutados, recebidos, acolhidos, aqueles que são excluídos, e isso não quer dizer não tem nenhuma correlação com poder aquisitivo, com classe econômica, tem só relação com a capacidade de se sentir acolhido. E essa pessoa, então, na busca desesperada por um lugar em que ela encontra esse acolhimento, usa a droga como uma fonte para construir seu próprio mundo, para construir seu próprio universo. o antídoto a isso é exatamente a vivência em grupo, o trabalho em grupo. E o esporte, ele traz uma característica muito importante, porque, além de ser um trabalho em grupo, e que necessariamente é um trabalho colaborativo, você, por exemplo, um nadador, ele tem um desempenho na hora que está nadando sózinho, mas para chegar ali ele tem toda uma equipe atrás dele, ele tem todos aqueles que nadaram, nadam com ele cotidianamente. Ninguém se faz sozinho em lugar algum, e no esporte isso é muito latente. Então, as pessoas convivem em grupo, e convivem em grupo num processo reprodutivo muito forte do que é a sociedade, porque é uma convivência em que existem regras, existem horários, existem formas, existem aprimoramentos a serem feitos, e tudo isso vai preparando o indivíduo para depois participar da sociedade. Fora desse ambiente protegido, do esporte, onde ele vai para a vida propriamente dita, ele sabe como participar daquela vida, o que não quer dizer que ele necessariamente vai ser o campeão olímpico, não, só quer dizer que ele vai ser uma pessoa que vai ter menos dificuldade para enfrentar a nossa organização social, ele vai ter menos dificuldade para viver o que a sociedade de nós exige, de nós todos. Então, essa é uma das questões relativas aos povos. Uma outra pergunta que Jota Raposo faz aqui, que é muito interessante, e eu vou começar respondendo, depois sugiro que Bruce complete essa resposta, e temporão também, porque ela trabalha nos três aspectos, é o Brasil é um país continental, com regiões bem distintas culturalmente, socialmente e economicamente. Nesse sentido, qual seria o papel do governo federal na política sobre o uso de drogas? E aqui a gente tem que separar duas questões que são duas questões absolutamente fundamentais. Uma coisa é você usar droga no sentido recreativo, e aquele uso recreativo só diz respeito a você mesmo, você não está afetando a vida de ninguém, você não está promovendo a vida de ninguém, e quero lembrar a vocês que todas as drogas que são proibidas, elas também são bases do medicamento, elas também são base de uma série de outras substâncias ou de produtos que fazem parte do nosso cotidiano. Então, elas são proibidas em determinadas circunstâncias, e principalmente quando elas caracterizam alguma cultura que não interessa o sistema caracterizado. Para isso, eu vou dar um exemplo que foi da primeira lei de proibição de uso de maconha no Brasil. Essa lei data de 1830, ou seja, ainda no Império, e a lei dizia o seguinte, é proibido o uso de maconha por pessoas negras, uma vez que ao fumarem, por pessoas não, por homens negros, desculpe, uma vez que ao fumarem, eles não se interessam por trabalhar, só se interessam por fazer sexo. Porém, deve-se estimular o uso de maconha por mulheres negras, porque elas também se interessam por fazer sexo, e assim reproduzem mais e ao reproduzir mais temos mais trabalhadores disponíveis. Isso está escrito na lei de 1830 proibido a maconha. A gente pode, a primeira guerra às drogas que existem na humanidade, ela é provocada pela Inglaterra porque o ópio era muito comum na China, o que fazia com que os operários chineses, fabricantes de tecido tivessem baixa produtividade. E o governo chinês proíbe o uso do ópio, o que aumenta a produção de tecidos e passa a competir com o tecido no mercado mundial. E aí, a Inglaterra invade a China para depor o governo da China e obrigar do novo governo a liberar e estimular o uso do ópio de tal maneira que reduzisse de novo a produção de tecido e o tecido inglês passasse de novo a ter o valor. Então, essa é a primeira questão que eu apontava. É a questão sobre a proibição da droga. Como o Temporano falava, temos o cigarro, temos a bebida alcoólica, que são muito mais prejudiciais. Nunca se soube da história universal que alguém morreu por overdose de maconha, não mata, você pode fumar o quanto você quiser que você não morre, porque baixa pressão antes. Mas, se permite, se estimula o uso do tabaco, o uso da bebida alcoólica em várias espécies. Beber o uísque, por exemplo, é algo glamouroso. E é glamouroso por quê? Porque representa uma cultura que se pretende ser glamourosa. A cultura inglesa, a cultura nórdica. E a maconha representa uma cultura que não se pretende ser uma cultura nórdica, muito pelo contrário. É a cultura da África, do escravo. Então, a outra questão é como tratar o excesso cometido por algumas pessoas, principalmente aqueles que necessitam de medicamentos e têm vergonha de pedir medicamentos ou não têm acesso a médicos, então usa drogas, as drogas proibidas, como medicamentos. Temos, por exemplo, a maconha frequentemente usada no título contra a ansiedade. Bem, dentro dessa dinâmica e aí nessa prevenção ao excesso ou no tratamento daqueles que se excebem no uso, aí nós temos que respeitar a cultura e os recursos de cada lugar para construir políticas públicas que tenham sintonia em cada lugar para que elas efetivamente passem a ser adotadas pela população. Senão, não adianta nada. Por senão, o que nós vamos ter é uma repetição de jogar dinheiro fora, de implantar políticas que não serão usadas. Temporão, você quer completar? Temporão. Bom, em relação a essa questão, o papel do governo federal na política seria um papel de grandes diretrizes, de um plano nacional sobre drogas completamente diferente do que a gente tem hoje, de um novo pacto, digamos assim, nacional, que estaria expresso em políticas e diretrizes, mas, na verdade, quem vai operar as políticas através de um novo olhar, ouvindo a população, em parceria com a população, através de uma visão ampliada, inovadora, vão ser os municípios. Os municípios que vão poder chamar saúde, educação, segurança, assistência social, esporte, cultura e outras áreas e, a partir daí, implementar, construir uma intervenção concreta. O governo federal tem um papel importante do ponto de vista de que se aprove uma nova lei do Congresso Nacional e que, a partir dessa nova lei, o governo federal estabeleça uma política nacional com princípios, diretrizes estratégicas, mas a execução, a implementação é local. Bruce? John, passa para o Bruce essa pergunta, que interessante. Como no Canadá, o governo federal atua nessa questão? Bruce, estamos perguntando para você. A pergunta é, o Brasil é um país continental com regiões que são distintas em termos de cultura, mas também social e econômico. que deve ser o governo em termos de políticas relacionadas com drogas de uso? É a pergunta, Dr. Alexandre, e Dr. Temporão e Paulo já já elaboraram sobre isso. Isso é uma grande pergunta e eu não pretendo saber a resposta completamente. Eu acho que o que eu tenho vindo a acreditar. Just a moment, Bruce, deixa eu perguntar algo para você. Por favor, diga como o governo canadense está agindo. Ok? Você entende? Pede para ele situar no Canadá, como o governo canadense agiu. Sim. Antes de responder, Bruce, você poderia nos dizer como o governo no Canadá dealt with the subject. The subject of drugs? The subject of drug prohibition? Yes, drug use, yes. Yes. The Canadian federal system allows a lot of power to the provinces. and so the government in Canada had the national government had universal drug prohibition laws for many, many, many years and one of the provinces using its provincial power backed away from those federal laws and the province was British Columbia. It's my province. And we started, for example, opening self-injection sites. This means places where drug addicts can go and they can be given clean needle and they aren't given any drugs. They're just given a clean needle. They have to bring their own drugs and when they inject it, they're under observation. So if they overdose, they are saved and they don't die. This was one of the major political battles in Canada because the province of British Columbia decided to do this and it has saved many lives and it has prevented the spread of HIV, AIDS. It has been tremendously effective, but it was opposed by the federal government. And so there was a constitutional battle. and the Supreme Court of Canada had to rule eventually that it was British Columbia's right as a province to establish that even though it is in defiance of the federal law. And so we have had much of these legal battles, but as a consequence, because we've had these legal battles, we can now say it works. no one can argue now, because the legal battles enabled us to demonstrate that it works, now all the provinces or almost all the provinces have drug injection sites because they work. And it seems to me that one important part of this is that, is that the legal battles have to be fought, because they enable the truth to come out. The other important thing that I wanted to comment on is whether the issue is essentially a social one or a political one or a medical one or whatever. And it is my feeling that the problem is really a social one to go way back to the question, what can we do about alcohol drinking among teenage children? Well, the answer really is that we have all these good ideas. We can have more sports as they do in Iceland. We can stop advertising alcohol and drugs and tobacco. and we can stop making them available in the stores as we have discussed. We can do all those things. But the problem is not going to go away, I don't think. I think we have to take a much longer social look at it. If we look, for example, at the countries that do the best, countries like Iceland and Denmark and Norway and Finland, these are countries that have really good policies. They take care of sports and they take care of the way drugs are available in their markets and so forth. They have wonderful policies and they have self-injection sites and they have every kind of treatment. They still have large addiction problems. and that means that ultimately I think we are going to have to look at society on a global level and I hope this is not I hope this doesn't sound crazy because I'm saying we have to change the world. But I think we do. I think to solve the addiction problem we have to change the world. And of course the world is going to change anyway. We are in a time of rapid social change. But I think we have to approach it on the social level and say why is it that that teenager wants to go out and get drunk rather than do his homework or have a nice evening with his parents and friends. Why is that? I think that is a huge social problem and that we will have to face it in the end. because all of our best methods don't really solve the problem. Respondendo a isso, Paulo, Dr. Temporão e ouvintes, eu poderia dizer que o sistema federal canadense ele permite, ele dá muito poder às províncias. Então, entendendo o Canadá dividido em províncias de maneira que o governo canadense ele teve muitas leis que proibiam o consumo de drogas, isso foi por muitos e muitos anos. Mas houve, ao longo desses anos, uma província que ela se afastou deste conjunto de leis da maneira como eles eram e essa província que desafiou esse conjunto de leis de proibições era a minha província, Colômbia Britânica. Aqui na Colômbia Britânica, nós, ao longo desses anos todos, nós começamos a trabalhar deixando disponível para as pessoas ou fazendo disponível para as pessoas que consumiam drogas, por exemplo, agulhas. O governo da nossa província aqui na Colômbia Britânica não oferecia drogas para ninguém. Não. Nós não oferecíamos drogas para eles. Nós permitimos que eles tivessem agulhas limpas no caso daqueles que faziam a injeção. Ou então alguns espaços onde nós pudéssemos permitir que eles ao fazer uso também pudessem ser supervisionados. Então, essa supervisão do uso, veja, não estamos fornecendo, nós não estávamos fornecendo droga para ninguém. Mas essa supervisão do uso permitiu que nós atacássemos um problema de saúde. Porque as pessoas então, ao serem observadas no seu consumo, acompanhadas por profissionais, elas não praticavam excessos que levariam a problemas maiores. Entretanto, por causa do fato de que nós estávamos permitindo esse consumo, desta maneira, nós enfrentamos políticas, desculpem, batalhas políticas muito grandes aqui no Canadá. Por quê? Porque a Colômbia Britânica, ela agiu de uma maneira em oposição àquilo que o governo dizia. De maneira que os nossos debates legais, eles chegaram até a Corte Suprema. A Corte Suprema trouxe a lei federal dentro desse escopo para a gente discutir. Bom, a consequência disso, gente, é que foi possível nós mostrarmos pela prática que a Colômbia Britânica tinha, é que, desta forma, havia um resultado, não dava resultado. O debate legal dentro da Corte Suprema permitiu que nós dessemos visibilidade para essa maneira de agir, em oposição àquela política de apenas proibir, e, então, nós conseguimos fazer com que essa verdade em particular ela pudesse ser vista pelas pessoas. E eu queria comentar, nem se isso é um problema social, se é um problema político, meu sentimento pessoal, inclusive, é que é sim, o problema de consumo de drogas é um problema social, tá? Mas nós precisamos nos perguntar o que é que nós podemos fazer a respeito, por exemplo, você falou, Paulo, do consumo de bebidas alcoólicas por pessoas na faixa de idade adolescente. Você mencionou a prática, o fomento à prática de esporte, como você disse ali na Islândia, o doutor Temporão falou sobre a proibição da propaganda comercial de bebidas alcoólicas e de produtos derivados de tabaco, tá? Eu diria para nós que o problema ele não vai sumir, a menos que nós lidemos com ele de uma maneira diferente, né? Então, eu poderia dizer que foi feita uma abordagem, a Islândia, por exemplo, mostra que eles adotaram um conjunto de políticas que são boas, tá? Nós podemos falar que lá eles também passaram a adotar locais de injeção supervisionadas, supervisionadas de drogas também, que embora seja um problema grande, tá? Mas nós podemos trazer isso e dizer que há que se ver que nós temos de encarar isso talvez como algo no nível global social, tá? Eu espero que vocês não digam assim, ah, eu estou louco, o Bruce estou louco, dizendo que nós vamos mudar o mundo. Não, o mundo, o mundo vai mudar, o mundo de qualquer jeito, o mundo muda, tá? Mas a gente precisa se perguntar, né? Como é que, o que a gente pode fazer em termos de de repente não levar ou não achar normal que um jovem se embebede, fique alcoolizado, ao invés de, por exemplo, fazer o seu trabalho de casa da escola, né? De gastar a noite na companhia dos seus familiares, dos seus pais. Isso é uma pergunta que a gente deveria também colocar para ser feita. Eu volto agora a fala para você, Paulo, e vamos ver então o que a gente vai seguir daqui para frente. I'm turning back to Paulo, Dr. Alexander. Bem, eu acho que por hoje nós temos material suficiente para todos nós refletirmos, não adianta também a gente colocar uma quantidade de informações que as pessoas não possam digerir. E eu proponho que nós encerramos por aqui. agradeço muito a presença do Bruce, a presença do Temporão, como sempre foi um diálogo muito interessante, pelo menos para mim, adorei ver o nosso entrosamento e como nossas falas se completam. Muito obrigado, João, mais uma vez pela sua brilhante tradução, pela sua brilhante, muito obrigado, de verdade. Ok? Temporão, Bruce, se vocês quiserem se despedir, fique à vontade. Bom, agradecer a oportunidade, um abraço a todos que nos acompanharam aqui, muito boa discussão, parabéns ao João Luiz pelo brilhantismo da tradução em tempo real, um grande abraço para o Bruce, um abraço para todos. Bruce, você pode dizer bom dia. Desmute o seu microfone, por favor. Sim. You muted your microphone back on. Ok, now. Oh, now it's good. Good. Yes, I would like to thank you to my hosts and thank you all for these incredible efforts that you are making in Brazil and thank you to João Luiz who has a memory that I cannot believe. He remembers these long speeches and translates them and God help us, we will solve this problem but it will not be fast. Thank you. Well, Bruce, I would like to thank you all of our patrons. I would like to thank you for the incredible effort that you are doing there in Brazil. He also said that I have a good memory and I will remember of these long words. Infelizmente, we will not solve all the problems, but we must try to. Gente, um abraço para todos. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo convite, Dr. Temporão, Paulo, Dr. Alexander. Um abraço para todos. Felicidade.